Você já tá tão acostumado a assistir vídeo aqui no YouTube que resolveu ir além. Não, não ao além. Agora não, que isso. Ir além. Criar o próprio canal. Muito bem, assim você divulga o seu próprio conteúdo. Isso pode gerar notoriedade, autoridade, oportunidade, credibilidade, visibilidade e até dar certo, mais idade. Foi, eu não consegui pensar em nada que terminava com o Dádio, então ficou assim mesmo. Mas nesse vídeo do INSEM, aqui do Portal Administradores, vou mostrar de forma bem didática os passos para você criar o seu canal no YouTube. E as possibilidades na plataforma são incríveis. Você sabia que o YouTube tem mais de 1 bilhão de usuários? São quase 125 mil estádios do porte do Maracanã lotados. Meu editor, coloca aí 125 mil estádios para a turma ter noção na tela, vai. Um, dois, três, brincadeira. E isso é um terço dos usuários da internet. Estou assistindo milhões de horas de vídeo com bilhões de visualizações. Mas eu sei que você quer pegar logo como se faz o canal, então vamos lá. E o primeiro passo é fazer o login do YouTube em um computador ou um site de dispositivo móvel. Depois, acessa a sua lista de canais e clique em criar um novo canal. Para criar um canal no YouTube e uma conta da marca já administrada por você, selecione a conta da marca na listagem. Lembrando que se já existir um canal atrelado à marca, você não poderá criar um novo. Depois disso, só preencher as informações para definir o nome do seu novo canal, verificar sua conta. Em seguida, clique em concluído e pronto. Para adicionar um novo administrador, basta clicar em configurações e apertar em adicionar ou remover gerentes. Com o canal do YouTube, você pode enviar vídeos, comentários, criar playlists e fazer vídeos como esse. É isso, pessoal. Esse é apenas o primeiro passo do YouTube, só a construção do canal. Em um futuro vídeo, mostraremos aqui no INSEM como os grandes youtubers estão fazendo sucesso, como desenvolvem os conteúdos. Por isso, a gente começou uma websérie especial no INSEM sobre redes sociais. Antes de voltar sobre o YouTube, vamos ver como ganhar seguidores no Instagram, como ganhar curtidas no Facebook e como usar no Snapchat. Para não perder nada, se inscreve no canal e deixe aquela curtida. Bons insights e até o próximo vídeo.